Música Eles eram apenas crianças e já não tinham parentes, nem passado, nem endereço. Mas o medo, a troca constante de nomes e a insegurança sempre andaram lado a lado. Meu pai foi preso de novo depois, então fiquei anos frequentando o presídio, aí na escola eu não perguntava a profissão do pai, eu dizia que ele era comerciante, que viajava muito. Então passei a infância sem poder contar a minha história. Às vezes é dolorido contar tudo de novo e tal, mas como a gente acha que esse espaço tem que ser consolidado, que ele é importante, então a gente capete de novo. A data era 29 de dezembro de 1972. Aos berros, gritos e ameaças, sob a mira de metralhadoras, os irmãos Edson e Janaína, ainda com 4 e 5 anos de idade, foram presos e levados ao DOICOD. Eu fui levada para o DOICOD, que era o maior centro de tortura do país, aí eu fui assistir, fui obrigada a assistir minha mãe sendo torturada. E fiquei lá alguns dias, e aí eu ouvi os gritos, eles me levavam a mim e meu irmão pelo corredor, vi meus pais na cela, eles estavam todos marcados, arrochados, meio esverdeados, não conseguiram reagir, é a primeira vez que a gente tentou falar com eles, eles não conseguiam falar direito, não conseguiram explicar o que estava acontecendo, e eu fiquei lá alguns dias, e não entendendo nada. Eles falavam que lá era um hospital, mas não tinha ninguém de branco, todo mundo, tinha várias pessoas vestidas de verde oliva, aí eu ficava às vezes no estacionamento, às vezes eu ficava nas celas, ficava lá dentro, e à noite eles levavam a gente para uma casa, e a gente dormia do lado da cozinha, numa cama, tipo uma cama de campanha. E aí um belo dia lá, eles decidiram que ia nos levar para Belo Horizonte, para a casa de um delegado de polícia, que na época era marido de uma tia minha, que eu também não conhecia, porque eu vivia na clandestinidade, então eu não conhecia minha família, nem para o pai de mãe, nem para o pai de pai. E esse delegado era muito agressivo, e dizia que não podia falar da minha mãe, que minha mãe era comunista, que não podia escrever carta, nem receber carta, depois ele falou que meu pai tinha morrido, e eu fiquei seis meses lá sequestrada, porque eles não davam notícia dos meus pais, não explicavam nada, e não deixava a gente ter contato com os pais. A minha questão era por que é que meus pais nos tinham abandonado, e que era um pouco, mais ou menos, essa versão que esse tio contava, que agora nós seríamos criados por eles. E aí nós passamos mais ou menos cerca de seis meses lá na casa desse tio. Lá era uma espécie de prisão domiciliar, porque nós ficávamos das sete da manhã às sete da noite meio soltos, ali no quintal, brincando, e às sete da noite nós éramos colocados no quarto, fechada a chave, a janela não abria, era um vitrozinho e tal. Então passamos esses meses ali, quase não saímos da casa. Foi bom que a gente não pegou nenhuma doença, porque acho que não teríamos muito auxílio ali. E depois desses meses, a nossa tia, Crimeia, foi a primeira a ser solta dos três, foi lá nos buscar, e aí então a gente foi morar, uma espécie de semi-clandestinidade, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com nossos avós. Crianças que foram usadas como instrumentos de tortura psicológica para os pais, e que hoje contam suas histórias. Uma história que repete a cada depoimento, mas que se escondem muitas vezes em detalhes do dia a dia de uma criança que foi vítima da ditadura. 78 a 80 e poucos, né, assim, as lembranças. E é mais pelo sentimento da minha mãe, né, como ela ficava preocupada, a preocupação dela quando eu saía e não avisava, então ela sempre achava que poderia ter acontecido alguma coisa, porque uma das formas que os militares usaram para torturar minha mãe era dizer que iam me sequestrar, que não iam entregar, que iam sumir e etc, né, porque essa era uma prática que eles fizeram, né, em outros países da América Latina, que eram sequestrar os bebês, né, as crianças, e aí eles ficaram fazendo esse tipo de pressão. Então, até a redemocratização, minha mãe, ela tinha muito esse receio de que eles ainda poderiam fazer esse tipo de coisa, então, se eu demorasse um pouco mais para chegar da escola, ela estava preocupada. Esse mês nós escolhemos, essa semana, esse mês, para contar a história das crianças, e tentamos sempre fazer isso com muito cuidado, né, com muita, com baixa taxa de factóide, de demagogia, com muito respeito, e de uma forma bem natural, né, que o depoente, do jeito dele, não de uma forma muito involucrada, assim, com palavras muito técnicas, muito políticas, mas uma coisa bem pessoal, na primeira pessoa, é isso que nós estamos fazendo.